Olá, eu sou Mose emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O vício e o hábito de querer toda hora filmar e postar, pode fazer com que o tu iado vá preso. O vício de querer filmar e postar pode fazer com que o tu iado vá preso. O tu iado está em liberdade condicional, que eu saiba, a responder a um caso de violação de menor. Atenção, a responder a um caso de violação de menor. Senhor, eu vi a live, a live começou, eu vi ele a pedir desculpas. Ah, tu viste a live? Houve um momento em que ele disse, aí eu sou homem, mano, nós homens às vezes. Sofremos até só. Ou é burro, ou é distraído. Ou é distraído. Ele está a produzir provas contra ele mesmo. E não são provas de eu discutir, são provas de estar lá na internet. Não é coisa de ouvir dizer, é coisa de recortar, pegar, chegar no tribunal e dizer, Senhor, o senhor está num processo, está a responder por um crime e está a defender-se por quê? Por isso é que muitas das vezes temos que ter muito cuidado quando falamos de casos, assuntos ou temas que ainda estão em julgamento, sob o risco de influenciar tanto o jurado como o júri. É certo que o júri não é influenciado por nós, graças a Deus, é influenciado por aquilo que é prova e a matéria que existe. Mas eu, Júnior, não posso estar em confusão com a polícia, estar a responder o processo com a polícia. Ir querendo me defender na televisão, não funciona assim. O processo tem um sítio próprio para se tratar disso. Este caso do teatro tem um fórum próprio para se tratar disso. Não é no Facebook. Facebook não é tribunal. Opinião pública não é julgamento. Há um julgamento, há um processo. O teatro tem que ter cuidado com isso. Depois, vi a mensagem que ele mandou para me deixar, me deixar, meu irmão. Eu gosto muito do tio Iago. Ele mandou uma mensagem agora, me deixa. Não, eu não estou a defender o Fred, nem estou a defender ele, não. Sim, muito, pai. Você cagou. Tem que aturar o cheiro, mano. Você que fez a porcaria. Se você não tivesse feito porcaria, nós estaremos a falar desse assunto. E você é figura pública, mano. Mesmo eu, o qual eu moro da minha testa, mano, rendo. Dizem que tenho que ter rendo 15 por 30 anos e rendo. Porque eu pus numa posição que qualquer pessoa tem uma opinião acerca de mim. Qualquer pessoa, mesmo a pessoa mais parva, tem uma opinião acerca de mim. E eu tenho que saber filtrar, ouvir e respeitar. Eu não tenho que estar a bater boca com as pessoas toda hora. O tio Iago pôs-se nessa situação sozinho. Pôs-se nessa situação sozinho. Agora, quando isso está a perder contratos, claro, estás a perder contratos, meu irmão. Você acha que uma vó da comra vai querer um pedófilo? Tu estás numa situação de responder por um crime de violação de menor. Você acha que uma vó da comra vai querer um suposto pedófilo? Nem uma vó da comra, nem uma trepeza vai querer se associar a qualquer tipo de pessoa. Agora, o que o tio Iago tem que fazer é um exercício muito grande que é deixar de perder tempo conosco. Deixar de fazer lives barvas e precipitadas. Concentrar-se na absolvição do seu caso. Tchau.